Bom pessoal, eu tenho aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000 reais Bom, tinha tempo que eu não fazia esses vídeos, mas estamos de volta Eu tenho aqui 3000 reais em especial Hoje eu tô trazendo pra você mais um aplicativo de jogo que ganha dinheiro de verdade e que promete pagar na hora E nesse vídeo aqui a gente vai tirar a prova real pra ver se ele realmente vai pagar na hora Mas antes pessoal, como eu acabei de falar pra vocês, é um aplicativo de renda extra Porém eu quero mostrar isso E aí